TV da Fronteira, o sucesso é todo seu. Entrevista ao Jornal da Fronteira, fala agora com o senhor Sérgio de Matos, ele que é presidente do Legislativo de Santo Antônio do Sudoeste e hoje nós retomamos então o trabalho, segundo semestre, falar um pouquinho dessa sessão do dia de hoje. Boa noite, boa noite ao pessoal da do portal TRI do Jornal da Fronteira, que estão sempre acompanhando aqui, agradecer vocês mais uma vez por estar aqui levando o trabalho do Legislativo Municipal à população de Santo Antônio, a informação é sempre com transparência. Onde a gente teve a primeira sessão do segundo semestre, sessão ordinária, porque a gente não parou, a gente teve uma sessão extraordinária durante o recesso e a gente sempre trabalhando pela população, independente se está em excesso ou não. Onde vocês viram que a gente teve uma sessão movimentada, com projetos todos aprovados, indicações do vereador Vandinovac e do vereador Cláudio Sir da Rocha Lopes. Lopes, eu sempre falo, eu acho que a gente vem com uma expectativa muito grande para o segundo semestre, com obras sendo concluída pelo Executivo Municipal, outros que estão começando, a gente tem calçamentos, tanto nas estradas do interior, na cidade, enfim, nos bairros, e outros que estão por começar. E a gente sempre deixa, gosta de dizer para a população de Santo Antônio que tudo isso passa aqui pelo Legislativo Municipal, tudo que é bom, eu acho que tudo que o Executivo executa, tem a mão do Poder Legislativo, através do Presidente e dos demais vereadores. E a gente sempre trabalhando pela comunidade de Santo Antônio, eu acredito que a integração entre o Executivo e o Legislativo, fazendo um trabalho voltado à população de Santo Antônio, sempre bem intencionado, é isso que dá uma bela administração do município, e a gente vê, sabe, que ainda tem muitas coisas para a gente fazer, mas no total a gente vê e sabe que tem uma aprovação muito grande, principalmente o nosso prefeito Ricardo e a Sara, devido ao grande trabalho que eles vêm executando mais uma vez em Santo Antônio do Sul do Oeste.